Olá, saiba aqui na Economia do Fato Online as repercussões da decisão do Banco Central sobre os juros básicos da economia. Em política você vai conhecer mais detalhes da decisão da Suprema Corte que privilegia o direito de pai para filho na propriedade dos cartórios. E uma polêmica que envolve o recadastramento de cooperativas e associações de moradores e candidatos a receber moradia do governo é o destaque da Editoria de Brasília. Essas e outras notícias você confere aqui no nosso portal. Seja bem informado, seja Fato Online.